Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias a respeito de um incêndio que ocorreu no bairro do Jacina, né? Nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. As informações que chegam à redação da Nova TV, que um veículo, né? Um ônibus pegou fogo, aí o telespectador acompanha essas imagens impressionantes. O corpo de bombeiros foi acionado, moradores do local reclamaram de uma fumaça tóxica que saiu durante o incêndio, causando muito transtorno aos moradores. As informações também que chegam à redação da Nova TV é que parte da população está sem energia elétrica, sem internet, porque a fiação queimou, né? Mas, pelo menos, as informações que chegam à redação da emissora, não há feridos, não há vítimas. Os danos são materiais. Naturalmente, a perícia vai identificar a causa do incêndio para entender essa ocorrência. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal do YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.